Juros, legalidade e ilegalidade de sua aplicação. Aula 5. Lei de Usura. Lei de Usura. Lei de Usura, ou denominado Decreto nº 22.626 de 1933, é o Decreto-Lei. Na época existia esse tipo normativo, que previu os limites básicos para a cobrança de juros no Brasil, definindo as hipóteses de incidência, alíquota, etc. Desta lei, passamos a alguns apontamentos. A taxa de juros deve estar atipulada em escritura pública ou particular, ou seja, em contrato. Somente os juros de mora, juros compensatórios, de inadimplemento, devem estar limitados a 1% ao mês. Os juros remuneratórios podem ser acima da lei de usura. Os juros não desprezam a aplicação de multa, cláusula penal e honorários advocatícios. Tentar fraudar ou ocultar a taxa de juros é crime com pena de 6 meses a 1 ano. Concluímos nosso tópico sobre lei de usura. Espero que estude. Obrigado. Obrigado.